Olá, olá a todos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, depende da hora em que você vai acompanhar este pequeno vídeo, vou me apresentar, sou a Helena Garcia, sou a vossa irmã, sou animadora no canal do YouTube, tenho também a minha página do Facebook, que se encontra escrito Les Amis de Helena, em francês e simplesmente em português, Os Amigos da Helena, essa página está aí para me apoiar na minha conta do YouTube, se você vai no YouTube, se você escrever Helena Garcia News TV, vai sair logo esta cara grande, você se inscreva no meu canal, por favor, coloca o sininho, cada vez mais que eu posto vídeo para você estar informado, muito obrigada a todos, tenho a cumprimentar a todos que se encontram na minha página do Facebook, meu grupo, é claro, todos os amigos que se encontram lá, todos os angolanos, congoleses, estou a vos cumprimentar e também cumprimentar o meu grupo do WhatsApp, esse grupo está aí simplesmente para apoiar o meu canal do YouTube, muito bom dia para todos vocês, hoje saí mais uma vez, como de hábito, já vai há muito tempo que não faço vídeo em português, porque falo também lingala, falo também um pouquinho do francês, um pouquinho estava a dizer, tem muitos erros no francês, sair para fortalecer uma mamãe, uma mulher, para fortalecer um homem, para fortalecer aquele que está a passar neste preciso momento, com muitas dificuldades, com muitos problemas, sabemos muito bem, sendo humano, sendo homem cá na terra, temos sempre problemas, temos sempre esta dificuldade, por isso eu, a vossa irmã Helena, saí para dar uma força naquela pessoa que está a precisar, sabe uma coisa, meus caros irmãos, é muita gente que se encontra nos hospitais, muito doente, é muita gente que se encontra na prisão, porque às vezes cometeu um erro, então a justiça pegou nela, nesse momento ele está a pagar naquilo que ele fez, mas a Helena não está aí para condenar essa pessoa, às vezes passou por uma dificuldade e não viu como fazer, então deixou assaltar esta loja, ou assaltar esta boutique e pegaram nela e meteram na prisão na prisão, não vim encorajar nas pessoas para irem assaltar ou roubar, não, não vim para isso, mas se aconteceu, é um erro, o erro é humano, todos nós erramos, mas vim confortar esta pessoa, para que possa levantar onde se encontra, tenha coragem, esse erro que não possa mais repetir, porque tem as suas consequências, é isso a prisão, é isso a prisão, não se desespere, porque que eu vim passar a fazer este vídeo hoje, tem um vídeo que me enviaram, vou postar esse vídeo no fim, quando acabar de dar esse pequeno conselho, vou postar esse vídeo, é um vídeo muito triste, eu acho também que vai me chocar, de uma nossa irmã, congolesa, que vive na Turquia, ela quer se jogar num prédio do quarto andar, um prédio muito alto mesmo, por isso eu passei, eu disse, não, deixa, estamos lá na internet, na verdade estamos aí para dar conselho, e eu vou pedir também a todos os compatriotas que passam nas redes sociais, para passarem mesmo a dar muito conselho, porque esse conselho vai ajudar muita gente, e muita gente está precisando de conselho, às vezes você está passando numa situação, não está a saber como é que vou sair nessa situação, se encontra nos hospitais, sei que muita gente, muitas mamães se encontra nos hospitais, estão a sofrer com o câncer, mas de vez em quando pegam os telefones, entram nas redes sociais, estão a procurar de conselho, o que ela pode fazer, então se cair neste vídeo vendo que não, aí tem uma senhora que está a dar a força, que está lá a nos levantar a moral, então esta mamãe vai pegar, vai ver este vídeo, vai dizer, ah não, essa senhora por acaso, o que ela disse, ai me confortou tanto, vês, é muito suicídio, é muito suicídio, suicídio, caros amigos, não queremos esse tipo de suicídio, não adianta se suicidar, não adianta acabar com a sua vida, espera que Deus te chame, não se suicida, espera que Deus te chama no tempo oportuno, não mete essa ideia na cabeça, por favor, seja qual for a situação que você está a passar, não meta essa ideia na cabeça, pensa, pensa nos teus filhos, se você não tem filho, como essa mulher é jovem, pensa na sua família que ama um tanto de você, vocês pensam as dificuldades que nós passamos, às vezes na vida, os nossos familiares se encontram contentes, não, não estão de acordo, estão tristes, mas eles não vão vir te mostrar essa tristeza, não, eles não vão te dizer que estamos tristes por você, todas as vezes, às vezes você casa, não está a dar certo, essa coisa toda, eles se encontram tristes no seu canto, mas não vão vir te falar assim, mas eu vim pedir a um papá, uma mamãe, uma jovem, não adianta acabar com a sua vida, isso não é a solução, não é a solução. É muita mamãe que se encontra com câncer dos seios, vir confortar você, mamãe, se você se encontra no hospital, o câncer, muitos dizem que não tem cura, não, se você já está fazendo a terapia, essa chímica, sim, é uma das soluções, e não perde a esperança, porque você tem o teu criador, quando você tem problema, tem que clamar no teu criador, afinal de contas, o nosso criador, nós vimos que ele é invisível, mas ele nos vê, ele nos vê no momento do sofrimento, ele nos vê no momento de alegria, por isso mesmo, quando estamos a passar no momento de alegria, temos que pensar nesse nosso criador, porque quando vamos passar numa outra etapa de sofrimento, para que ele venha também na nossa intervenção, o nosso Deus, você tem o teu Deus, eu tenho o meu Deus que eu clamo, cada um tem o seu Deus, cada um tem o seu anjo que lhe protege, cada um tem o anjo que protege na casa dela, protege os seus filhos, enquanto dormimos, não sabemos o que se passa na noite, tem barata que passa ao lado dos nossos nariz, formiga, dormimos com bebês, às vezes uma formiga quer entrar no nariz do bebê, você se assusta, o anjo toca no bebê, o bebê mexe um pouquinho, vai mexendo, e a formiga cai, nós dormimos, será que vigiamos para o nosso bebê, ficar lá a noite toda, olhar para o bebê, e não, temos um protetor, por isso vim fortalecer as mamãs que se encontram com câncer, as mamãs que se encontram com doenças, que os médicos dizem que é incurável, segundo eles, os médicos, eles dizem que é incurável, é incurável, como dizem em português, a sida, tem pessoas que deram testemunho, que se encontram na net, se vocês entrem no YouTube, vão ver que tem pessoas que saíram nessa situação, não te dê coragem mamã, levanta, vai em frente, tenha esperança, porque a esperança é a última coisa, que nós temos que pensar, tenha esperança, às vezes alguém que me conhece vai dizer, essa Helena está a passar com necessidade, essa Helena está a passar com dificuldade, ela está saindo nas redes sociais para dar conselho, para fortalecer, sim, posso passar necessidade, posso passar dificuldade, mas não vou mostrar, mas não está a pessoa que está a passar a mesma situação comigo, eu vou levantar, vou lhe dar aquela força, levanta-te mulher, levanta, não te desanimes, não te desanimes, e tem mais outra coisa, até crianças estão a passar com essa situação de câncer, este câncer que mexeu com o mundo inteiro, mas não vamos desanimar, não vamos nos desanimar, mesmo você que tem criança com câncer, você que vai acompanhar este vídeo, não se desanime, levanta, tenha bom ânimo, tenha fé, diz ao teu Deus invisível, Ele está de verde, não estamos cá na terra, Ele está lá no céu, está nos verde, coloca esperança a Ele, coloca fé, a fé é algo que nós não vemos, coloca fé, sei que tudo vai indo, vim também falar mais uma outra coisa, você que se encontra nos estrangeiros, você que você migra nesses países, que não é fácil conseguir o documento, que não é fácil obter o teu, aqui chamam titre de sejur, é o bilhete, posso dizer assim em francês, é titre de sejur, não se desanimes, todos nós passamos nessa situação, na verdade não é fácil viver num país, sem trabalhar, porque quando você não tem documento, ao não ser de trabalhar com o papel de uma outra pessoa, sem mesada, é complicado, sem casa, e principalmente se você estava no foyer, que as coisas não deram certo, eles te pegam, te metem na rua, se você não procurar, uma das associações, para ir bater as portas, vai ficar o tempo todo na rua, é muita gente a viver nos parques, nesse país onde eu me encontro, a dormir nos parques com seus filhos, é muito triste, é triste a realidade, mas pronto, todos nós passamos por esse caminho, toda coisa tem o seu tempo, tem o tempo de não ter documento, tem outro tempo que você vai obter outros documentos, assim vai a vida, mas, o que eu queria falar sobre isso, tem a comunidade angolana, vou contactar o senhor, vou contactar esse senhor, conheço ele muito bem, para mim, eu acho que chegou o momento de eu, de eu me aproximar, nesta comunidade, que é a nossa comunidade, para conversarmos, para dar mais ideia, na verdade, estamos a sair, quando tem óbito, enviamos mensagem, tem óbito, precisamos de contribuição, eu acho que não vamos passar, só fazer contribuição, quando tem óbito, temos que passar a contribuir, enquanto os outros estão em vida, a passar necessidades, temos que contribuir para essas pessoas, há pessoas a passarem fome, temos que contribuir para essas pessoas, não vamos falar que não, tem o socorro católico, isso para falar em francês, o socorro católico, em português, tem o restaurante, porque é um restaurante do coração, simplesmente, só fazer a tradução, onde dão um pouquinho de ajuda, para comer e vestir, mas é tempo também, de nós os angolanos levantar, trabalhar sério, posso dizer assim, reconhecer as associações angolanas, na prefeitura, para a prefeitura, reconhecer as nossas associações, e pagamos o imposto, é muito importante, é muito importante, assim nós vamos avançar, breve, vou contactar essa pessoa, para ver o que podemos fazer, é uma das ideias também, que eu tenho, para nós também, possamos ajudar, nesses que acabam de chegar, para nós também, orientarmos, porque muita gente, às vezes, vem de um país europeu, não encontra família, mas se vai na internet, se encontra a nossa associação lá, tem a associação angolana, podemos, te acolher, e te orientar, isso é um dos projetos, vou contactar, a comunidade angolana, para nós, passamos a trabalhar, agora a sério, não vamos parar, só, nas contribuições, quando tem óbito, associação, não está lá para enterrar, só para enterrar, não, associação tem que estar lá, para ajudar também, os que estão a necessitar, passei, passamos a lença da associação, agora estou a pegar na igreja, as nossas igrejas africanas, eu acho que chegou o momento, de ajudar também, os crentes, é muito triste, você vê o crente, está aí na igreja, está a passar por necessidade, vocês nos fortalecem a fé, a fé, tem que passar também, a fazer a ação, eu não estou a dizer, que o pastor, o pastor é que tem que ajudar 100%, não, o pastor é o líder, que está lá na igreja, o pastor pode meter, banheira da oferta, banheira do dízimo, mete mais uma banheira, para a comunidade, mete mais uma banheira a mais, para ajudar as viúvas, aqui na Europa, nos encontramos com viúvas, não vamos dizer, porque estamos na Europa, tem viúvas também, que não tem documento, tem mamães, que se encontram aqui, que os filhos viajam, em umas outras províncias, a senhora, se encontra sozinha, vocês não, temos, aqui chamam, maison de retrete, maison de retrete, é tipo, esqueci o nome, em Angola, esqueci mesmo o nome, em Angola, onde guardam os velhinhos, às vezes aí, também são maltratados, mas essa senhora, se encontra sozinha lá, com maltrato, às vezes, passam maltrato, mas temos a comunidade, temos a igreja, de vez em quando, vamos visitar essa pessoa, não é muito bom, não é uma ajuda, é uma grande ajuda, por isso, estou a pedir também, aos pastores angolanos, africanos, nas igrejas, metem banheira para os órfãos, metem banheira para as velhinhas, vamos passar, vamos passar a pensar, para também, os que estão a necessitar, vamos permanecer, nesse amor, nesse amor, da igreja, primitiva, vocês nos pregam, que a igreja primitiva, eles permaneceram, naquele amor, naquela união, é a hora, de praticar, este amor, esta união, este é o momento, de praticar, o amor, e a união, enquanto, estamos na terra, vamos aprender, fazer o bem, às vezes, eu preciso ajudar, mas, tenho meus limites, tenho limites, é muita gente, a passar necessidade, não só aqui, mas sim, também, na nossa Angola, não sei como ajudar, às vezes, não respondo, os que estão, me acompanham, que me pediram, um pouquinho de ajuda, acho que eles vão ver, este vídeo, vão dizer, que a Helena, não está mentindo, às vezes, não sei como, mas, se vamos tão unidos, eu trabalho, sim, mas, tenho uma família, mas, se, alguém, ter essa iniciativa, não vamos ajudar, também os outros, eu posso dar, meu 10 euro, aquele dá 5 euro, aquele dá 1 euro, a união, faz a força, vamos ajudar, não vamos ajudar, essas pessoas, não vamos ajudar, essa pessoa, estão a ver, meus caros irmãos, é isso, que me fez sair, para fazer sair, este vídeo, para dar ideia, aos nossos pastores, para dar ideia, às associações, angolanas, para ajudar, também, nos papéis, não trabalhamos, nas prefeituras, mas, a pessoa, que já está aqui, há um bom tempo, pode orientar, não, vem, vamos te orientar, na SEMAD, por exemplo, a SEMAD, acolhe imigrantes, a SEMAD, te ajuda, a ter, a ter, advogados, gratuito, eles, são, profissionais, eles, sabem, como vão fazer, eles, podem te ajudar, a fazer, um papel, porque, não estudamos francês, em Angola, estudamos português, com um pouquinho, de inglês, mas, escrever o francês, às vezes, não é fácil, a comunidade, está lá, tem pessoas, que estudaram, no Congo, tem pessoas, que, que vieram aqui, pequenos, estudaram aqui, então, estamos a precisar, dessas pessoas, para ajudar, as pessoas, a preencher o papel, temos que evoluir, não vamos socorrendo, nas assistentes sociais, depois, essas assistentes sociais, estão aí, a espionar, as nossas vidas, elas, às vezes, ficam aí, a espionar, as nossas vidas, você foi pedir ajuda, eu estou a espionar, mas, se tem pequenas coisas, para preencher o papel, não vamos socorrer, nas assistentes sociais, nós também, temos que, ter essa responsabilidade, de ajudar, os nossos irmãos, a amolar, é muito importante, é muito importante, então, era isso, que me fez sair, sair, para fazer, esse vídeo, para dar um pouquinho, de conselho, e, para alertar, também, aqueles, que se encontram, a dormir, para motivar, o angolano, para acordar, o angolano, principalmente, que se encontram, na diáspora, às vezes, é muito ambiente, é, deixa eu falar a verdade, é muito ambiente, às vezes, estamos a gastar o dia, por nada, e vendo, o teu irmão, a sofrer, a tua irmã, sofrer, eu acho, que não é justo, não é justo, era isso, que eu, eu queria falar, né, queria, dar esse pequeno conselho, agora, eu acho, que vou postar, este vídeo, e, nos encontramos, até a próxima, fiquem bem, fiquem com a paz, do Senhor, sempre com um sorriso, seja feliz, levanta, assim vai a vida, muito obrigada, beijinhos, tchau, tchau, mwah.